Inscreva-se no canal Eugênia Silva A Julieta O trabalho mais recente de Margarita foi O Que a Vida Me Roubou Depois disso ela ficou 3 anos longe das novelas para cuidar de seu terceiro filho E ela afirma que fechou a fábrica Ela começará as gravações de sua sétima novela e está muito feliz por regressar à TV com um personagem bom Ela afirmou É muito humano Muita gente da minha idade se verá refletida na vida de Julieta E me sinto no compromisso de fazê-lo bem Margarita disse que se sente em casa porque ela conhece todos os seus colegas há muitos anos Não só o elenco como também os diretores que ela considera a sua família Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Comentem abaixo o que vocês acharam Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo Um super beijo, tchau e até o próximo vídeo